Como um verdadeiro atleta de vôlei deve se preparar fisicamente para a pré-temporada de 2023? Vou revelar um dos maiores erros que os atletas de vôlei cometem ao se preparar ao longo do ano. Como técnico de vôleibol há mais de 10 anos e especialista em salto vertical, já antecipo que um dos maiores erros é a falta de planejamento. Vejo que a maioria dos atletas se organizam para melhorar o seu funcionamento físico, faltando apenas uma semana ou poucos dias antes de um campeonato. E se juntam para pegar aquele entrosamento, bater aquela bolinha, o que realmente é melhor do que nada. Você fica exposto a um grande risco de lesão e provavelmente depois do campeonato o seu corpo fica cheio de dor. E muitos acham que é por causa da idade. É necessário você se planejar, ter um período maior para se preparar por causa da adaptação. Ao receber estímulos, acaba estressando a musculatura através dos exercícios do treinamento. Onde o teu condicionamento físico se adaptará àquela demanda. E ela precisa ser progressiva e constante. A dor muscular após estes torneios pode significar que você não estava preparado para aquela demanda. Simples assim. Então não pense que se preparar fisicamente, tecnicamente ou até mesmo ganhar impulsão é apenas fazer um ou dois treinos antes do campeonato. Não. E você tem que entender esse princípio. Ao se planejar, você vai conseguir manter a constância e ter mais tempo de adaptação. E estes dois conceitos estão interligados por causa da supercompensação. Funciona assim. Pensa que esta linha é seu nível de rendimento. Você recebeu determinado estímulo com uma dosagem de treino correta. Ao descansar, seu corpo se recupera deste estímulo. Após este descanso, que é no mínimo de 24 horas, nós supercompensamos aumentando o nosso nível de rendimento, estando pronto para outro estímulo com uma carga maior. Durante este processo de recuperação, se realizam os treinos com cargas regenerativas para respeitar este teu processo de adaptação. E assim, degrau a degrau, o corpo se adapta a estes estímulos através desta constância e adaptação. E na minha opinião, uma boa transformação física no teu condicionamento físico é no mínimo de 3 meses de treinamento. E você não pode parar. Tem que fazer certinho. Segundo o artigo que eu li que fala sobre priorização, ele traz diversas constatações sobre estas adaptações e a falta de continuidade de treino. Dentro da área do salto vertical, no alto rendimento, para você ganhar 6 centímetros de impulsão, são necessários 6 meses de treinamento em média. E para perder estes 6 centímetros, é só você ficar uma semana parado. E se você ficar duas semanas sem treinar, pode ser que você perca até 15 centímetros de impulsão. Claro que isso é lá no alto rendimento, onde o condicionamento é levado lá no ápice. E eu sei que se você não curtir este vídeo, você também vai perder 6 centímetros de impulsão. Então já dá o like aí e não corre esse risco. E aí tu aproveita, já te inscreve no canal, já compartilha este vídeo com teus colegas, porque daí eles também vão evitar de correr esse risco. Aí se você quiser alguns exercícios de academia para voleibol, para continuar os teus pênis e manter essa constância, vou deixar um link aqui em cima sobre 4 exercícios que um atleta de voleibol pode fazer na academia. Então clica ali e assiste depois. Imagina o seguinte, se você está parado nesse início de ano, imagina o quanto o teu condicionamento físico regrediu. Então tem que tomar cuidado. Toque do lado que eu tenho uma coisa para te contar. É início de ano, pré-temporada, você ainda tem um certo tempo para se preparar para os torneios ao longo do ano. Então esse é o momento, é a oportunidade para você se preparar. E uma das melhores formas para você poder evoluir é através de uma orientação profissional. Eu tenho um treinamento específico para atletas de vôlei que querem aumentar o seu salto vertical, chamado Programa Jump, que vai melhorar o teu desempenho, aumentando o seu salto vertical de 7 a 15 centímetros. Todos os treinamentos estão gravados, não precisa de equipamento, você pode treinar dentro da tua casa. Para conhecer meu treinamento, basta clicar no link na descrição desse vídeo ou acessar o site cardosovolley.com. Eu vou encerrando esse vídeo, mas eu quero deixar dois vídeos para você assistir. Esse vídeo aqui ao lado são duas coisas que você não pode errar nesse ano de 2023. Pega essa dica. E aqui são cinco dicas que você pode aproveitar para prevenir lesão de joelho, reforçar o teu condicionamento e evitar qualquer tipo de lesão ao longo do ano. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, Programa Jump, voe na quadra!